O sombra, oferecimento, a ótica, seu problema é a vista, nossos óculos são a prazo, pensou em ótica, a ótica, autoescola garra, com garra e determinação formando bons condutores de veículos, na matrícula ganha uma linda camiseta, atacadão toque céu, tudo para seu celular, loja 6, primeiro piso do shopping da cidade, e autoescola aliança, compromisso com você. Olha a ocorrência policial agora nesta noite de domingo, aqui na zona leste da capital, na região da Pedra Mole, muitos policiais aqui, uma intensa perseguição, intensa perseguição policial, os policiais do Rony, aqui um veículo que estava sendo perseguido pelos policiais, no momento aqui o capitão Fábio Abreu já aqui também no local, Olha, aqui a situação do veículo, o carro que foi perseguido pelos policiais, muitos policiais do Rony, a perseguição vindo direto de União, aqui o tenente Tanaka, todos os policiais conversando aqui. Não, eu falei 94, mas acho que 94 nem não. E tu mora onde? Eu moro ali na gangue do Disseu. Hein? Ali na zona do Disseu. Na gangue do Disseu? Zona do Disseu. Onde é teu nome? O Alisson. De que? O Alisson Barretéu. E tu? Pedro Vila. Bora onde? No próximo aeroporto. Aeroporto? Cadê os outros? O Baramba. Hein? O Baramba. Foram fazer parada lá no Davi Caldo. Cobrar dinheiro. Eles vão cobrar a armada e roubam o carro. Hein? Não, e depois vocês tomaram o carro. Em união mesmo. Ou foi Davi Caldo? Foi união. Quem é que vem dirigindo? Por que que tu não parou logo? Hein? Medo. Medo de que? Capitão. Esses dois rapazes aqui são menores de idade, né capitão? Ah, esse aqui é maior. Eu tava querendo enganar aqui. Esse aqui também eu acho que é maior. Tá falando que tem 17, 17 pra 18 aí. Alguma história aí. Agora, eles roubaram esse carro em União e tentaram fazer assaltos ali na... Aqui na região de União, chegando aqui pra... Eles foram em motos e tem duas... Quanta motos é? Hein? Duas. Eles foram em motos fazer assaltos lá e aproveitaram e roubaram o carro da pessoa. Tomaram de assaltos lá em União e vieram na direção de interesse. Foi feita a comunicação, as viaduras começaram a fazer perseguição, acompanhamento. E eles, quando chegaram aqui nessa avenida, capotaram o carro do cidadão? Bom, é isso que na perseguição eles aqui na avenida capotaram o carro, foi isso? Capotaram o carro pra poder retirar ele de dentro do carro, foi preciso desvirar o carro novamente. É todo escoriado ainda. E são daqui da região do Diceu, né capitão? Agora, além deles tem... Diceu, outro do aeroporto. Além deles aqui, desses dois, tem também a participação de outros que estão foragidos, é isso, capitão? É, a informação é que são mais dois. Mais quantos? É dois, né? Mais dois que estavam dando apoio de moto. Então, como tinha como a viatura só fazer a perseguição das motos também, deram prioridade pra o veículo. E aí consegui fazer esse acompanhamento, eles perderam o controle. E aí vieram a capotar o veículo e serem dominados. Cadê a arma? Bom, aqui a arma de fogo que eles estavam usando, né capitão? Revolver calibre 38, reforçado, é isso? A numeração raspara, né? A numeração raspara, né? A numeração raspara a numeração. Complicou mais ainda a situação deles. Munição? Municiado, capitão? No momento em que encontraram essa arma, tinha munições? Tinha munição, sim. Eles revidaram, tentaram efetuar algum disparo contra a guarnição na perseguição? Nenhuma situação de efetuação de disparo, né? Somente a fuga. E aí a arma também estava com ele, mas não estava impunha no momento da abordagem. Agora, houve alguma espécie de bloqueio aqui no momento em que eles se aproximaram, já que tem uma base militar aqui perto? É como aquela coisa, vai evoluindo o acompanhamento, as viaturas também da Força Tática já entraram no circuito, então quanto mais viaturas dando apoio, melhor. Então isso aí é de prática, a gente vai fazendo o acompanhamento e vai fazendo as solicitações de apoio, informando as unidades, mas nesse local não havia nenhum bloqueio. O que aconteceu foi que eles perderam o controle mesmo na depressão que existe aqui e aí não conseguiram controlar o carro. Ok, aqui olha só as munições que foram encontradas dentro dessa arma, a arma de fogo revolucionário 38 e aqui os dois rapazes que... Você é maior, é? Não, não. Eu tenho 17. Tem 17, você é maior, né? Tem 17, e olha, aqui já, muito curioso também aqui no local, vou mostrar o carro, vou mostrar aqui o carro, a situação em que ficou o carro, tiveram que desvirar o carro depois dele ter sido capotado, ficou completamente destruído o carro, olha, aqui a imagem do estrago causado nesse capotamento da perseguição, esses rapazes que roubaram este carro em união e tentaram fazer outros assaltos também e os policiais na perseguição conseguiram fazer aqui a prisão, a apreensão de um menor e a prisão de outro maior, que é objetos dentro do veículo. para tirar eles aqui da sua erragem, no momento do capotamento, tiveram que desvirar o veículo para também salvar a vida desses criminosos aqui na zona leste da capital. Olha, muitos curiosos aqui em torno desta ocorrência, onde tem aqui esses dois rapazes e muita polícia, muitos policiais, Força Tática, Rony, policiais manda cidadão, todos aqui na região da Pedra Mole, da Grande Pedra Mole, nesta perseguição, noite de domingo, já se aproximando aqui das 11 horas da noite de domingo, e aqui os policiais continuam na região em busca dos outros dois que estavam em moto, estavam em uma moto dando apoio a esses que já foram presos pelos policiais nesta perseguição, hoje, domingo, portanto, aqui na capital. O sombra, o crescimento, a ótica, seu problema é a vista, nossos óculos são a prazo, pensou em ótica, a ótica. Autoescola Garra, com garra e determinação formando bons condutores de veículos, na matrícula ganha uma linda camiseta. Atacadão Toque Céu, tudo para seu celular, loja 6, primeiro piso do shopping da cidade e Autoescola Aliança, compromisso com você. Atacadão Toque Céu.